Colocou uma música aí pra nós. Gente, olha esse frio de São Paulo. E esse trânsito, maravilhoso. Qual música? Coloca a nova. Oi, gente. Olá, Curitiba. Nós estamos em São Paulo, gente. Olha essa chuvinha. Hoje o dia era pra ficar assim, ó. Debaixo de a coberta, Netflix. Pipoca. Tchananá. Tchananá. Tchananá de novo. Tchananá de novo. Coloca aí, Paulinha, na sua música. Tá preocupado com o que eu vou falar? Acho que essa é uma das minhas favoritas. Minhas favoritas. Eu vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade. Se isso te incomoda, pensa. Se antes de ter feito o que chamar de eu, eu chamo de escolha. Ou quer me convencer que alguém colocou uma alma na sua cabeça e falou... Beijo a minha boca. Já que você não quer sair, como ruim da história, então fala aí. Que a culpa é nossa. Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta. Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta. Já que cê não quer sair, como ruim da história, então mente aí. Que a culpa é nossa. Já que cê não quer sair, como ruim da história, então fala aí. Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido. Poxa, Paulinha, aqui a vida. Valendo. Poxa, Paulinha, aqui a vida. Gente, todo mundo comprando os ingressos? Que bom. Paulinha, Gonçalves, um beijo. Vai ser um DVDzão, hein? Todo mundo empolgado. Volta ela, Paulinha, please. Vamos divulgar. Me ajuda a divulgar, galera. Vou chegar no dia do DVD, todo mundo cantando. Gente, olha esse friozinho, Paulinha. Fala aí. Um friozinho desse. Um filminho. Que filme, moça? Eu queria pegar minha coberta e dormir. Um filmezinho. E um tchananãzinho. Um tchananãzinho é alguma coisa de comer, né? Tipo um... Ou de ser... Ah, é só comer, meio. Ou de ser, né? Tchananã. Pobre, ela não entende dos... Eu não sou pornográfica, não. Não sou, não. Sou inocente. Ela não entende dos paranaui. Eu sou mais... Merda. Bom, bom carinhozinho, ó. Tchananãzinho. O que você tá fazendo nessa cara assim? Quem sabe, né? Sei. Quem sabe, um tchananãzinho. Quem sabe, um tchananãzinho. Olha esse aqui, gente. Olha esse aqui, gente. Olha esse aqui. Cadê minha blusa de fio? Não tô fazendo nada. Não vestia. Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém pergunta o motivo da gente largar, eu vou falar a verdade. Se isso te incomoda, pensar se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou beija minha boca. Já que você não quer sair com muita história, então fala aí que a culpa é nossa de ser traído, de ser devintido, de ser ser um bosta, que a culpa é nossa de ser ter traído, de ser devintido, de ser ser um bosta. Já que você não quer sair como ruim da história, então mente aí que a culpa é nossa. já que você não quer sair como ruim da história, então fala aí que a culpa é nossa de ser ter traído, de ser devintido, de ser ser um bosta. Que a culpa é nossa de ser devintido, de ser devintido, de ser ser um bosta. já que você não quer sair como ruim da história, então mente aí que a culpa é nossa. Aô, São Paulo! Que a culpa é nossa. É hoje que rola um tchananá. É hoje que rola um tchananá. Qual a próxima música? Paulinha, posso pedir uma? Uma. Dez Corações. É uma boa pedida. Tô apaixonada. Na voz de vocês. Tati! Ai, que salida! Um beijo! Quero de sonho! A gente chama vocês. Vai, bota o dedo, gente! Ai, é melhor! Ai, dou conta de ouvir. São seus olhos, sua boca em você o que me atrai será seu beijo que me deixa louco o carinho que eu não sei. Pô, gente, é bom demais. Você se apaixona, sim. Pode ser que quando a gente ama não vê os defeitos eu olho pra você e vejo tudo perfeito tudo perfeito eu olho pra você eu olho pra você e na hora fico assim como que tem dez corações batendo dentro de mim dentro de mim quando está longe quando está longe eu sei a falta que me faz quando está perto deito em teu colo e sim olha Daniel eu sinto a falta são seus olhos sua boca em você o que me atrai será seu beijo que me deixa louco ou o carinho que você me faz pode ser que quando a gente ama não vê os defeitos eu olho pra você e vejo tudo perfeito tudo perfeito eu olho pra você e na hora fico assim como que tem dez corações batendo dentro de mim tem claro a sua viajou aqui agora dentro de mim é? dentro de mim você também quando está longe eu sei mas eu gosto mais que elas estão apaixonadas eu estou apaixonada eu estou apaixonada eu sinto a paz eu sinto a paz eu sinto a paz eu sinto a paz acho que engraçado que tem gente que diz que vai trabalhar e fica aqui na live vou falar nada vou fingir que não estou vendo segura segura minha vida minha vida e meu amor é uma hora impossível esquecer esquecer no meu corpo tem as ruas digitais na jaqueta diz um beijo de patô eu sinto a paz estou pensando em escrever eu sinto a paz eu sinto a paz eu sinto a paz Você vai ouvir A minha é a outra Onde você estiver eu Você vai saber Nas ondas de barriga da TV Que eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Essa daqui, ó Essa é a minha Essa é a minha Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma beira da unha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde, dança e tacitar Tocar as notas do meu pensamento Em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Estou apaixonado Este amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a cada instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquerda Oh, vinhozão E se eu cair, que caia em teu abraço Se eu morrer, que porra de vencer-te Anormecer dizendo que te amo E te acordar com um beijo Estou apaixonado Paulinha Este amor é tão grande Eu estou aqui pra amar você Aquela do Zé Zé Qual que é? Eu estou aqui pra amar você como eu quero ser Eu quero sair contigo Aquela eu estou aqui Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida sem pensar em nada É, você não é? Não é? Eu nasci pra amar você, não é? Sim Eu não sei por que estou aqui Há uma chuva de incerteza sobre mim Eu não sei se vou meu coração Se me entrego de uma vez nessa paixão Eu te vejo Mas não sinto o seu toque Não me beija Por mais que eu te provo Uhul! Muito bem, Pedro! Claro como o seu despeza Quero segurar, moço Não fecha não, que eu vou ouvir Lindo como o azul do seu olhar Forte como o sol do amanhecer Eu estou aqui pra amar você Eu nasci pra amar você Eu não sei por que estou aqui Faça ver o seu olhar pra desistir Eu não sei por que insisto assim Tá na cara, você não nasceu pra mim Melhor a sua cara Vamos embora que a gente está atrasada Vai lá aí, eu tenho que terminar Sem ter nada de volta Só um anjo Guardando a sua porta Claro como o seu não despeza É bonito como o azul do seu olhar Forte como o sol do amanhecer João Bosco, coloca aquela Entrega o ouro Alô, João Bosco Vou colocar uma música pra você Coloca aí Amar você João Bosco na minha live O futuro Já tá casado já, né? Não, essa daqui tem que Colocar pro João Bosco Já conversamos tanto Já rimos de tantas coisas Lembrando do passado Achamos tudo tão engraçado Viramos madrugadas Amanhecemos juntos Agora a príncia é para Que isso não é tudo Não vamos deixar pra depois O depois tá mudando de nome Pra virar o agora sem medo A coragem é o seu nome Mas chega o momento Olha Já entrega o ouro Dizendo que é hora de amar Vai batendo em mim Vai ficar no herdeiro O seu rosto A gente vai ver O mundo interno A gente vai ver Amar você Já vou escutar O seu rosto Te amo Beijo Não faço sessão de fotos Agora Madrugadas Amanhecemos juntos Agora Pensa e para Que isso não é tudo Só pra depois O depois tá mudando de nome Agora sem medo Vem é o sobrenome Vai chegar o O que o olhar Ai meu Deus, é paixão demais Senhor Vai batendo em mim O nervoso Entrega o ouro Beijo gente, trabalha, trabalha